Veja aí que vergonha para a prefeitura de Juripiranda. Tem dinheiro para contratações e não tem dinheiro para pagar aos agentes de saúde que tanto trabalham pela prefeitura, de casa em casa, andando de suas casas de manhã para visitar os juventus, e ninguém vê nada por esses putos fazerem.